É, é, é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Vamo que, vamo que, vamo que, vamo que, vamo que, vamo que, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar É o DJ Guina, pô, vai falando com o trem aí Juntamente com o Quintinho, fora dali também tá junto, tá caveirando também Eu vou deitar no chão, deita no chão aí também, Guina, pô O Guina vai deitar no chão, mulher, tu monta pra cima de mim, ó Eu vou deitar, tu monta pra cima de mim, tá? Que ela monta e desmonta, depois monta, ó Tipo o cavalinho, que ela monta no Guina, monta em mim, ó Tipo o cavalinho Joga cheia é cacendor, vai mulher com o burro forte Joga cheia é cacendor, vai mulher com o burro forte Cavalgando por cima de mim, cavalgando por cima de mim Cavalgando por cima de mim, ela faz potoque, potoque Cavalgando por cima de mim, cavalgando por cima de mim, vai Cavalgando por cima de mim, ela faz potoque Ela tá bebendo chapão na cara no final do baile ela dá cavalgada, cavalgada, cavalgada Ela dá cavalgada na ponta da vara Dá cavalgada, dá cavalgada, dá cavalgada na ponta da vara Ela dá cavalgada, cavalgada, ela dá cavalgada na ponta da vara Cavalgando por cima de mim, cavalgando por cima de mim Vai, cavalgando por cima de mim Eu vou deitar no chão, deita no chão aí também Guina pô O Guina vai deitar no chão, mulher e tu monta por cima de mim Eu vou deitar e tu monta por cima de mim, tá? Que ela monta e desmonta, depois monta Tipo o cavalinho, que ela monta no Guina, monta em mim Tipo o cavalinho Joga a xeira, é Cacedor Vai, mulher, com o burro forte Cavalgando por cima de mim Cavalgando por cima de mim Ela faz pó toque, pó toque Cavalgando por cima de mim Cavalgando por cima de mim Vai, cavalgando por cima de mim Ela faz pó toque, pó toque Ela tá bebendo chapão na cara no final do baile ela dá cavalgada, cavalgada, cavalgada Ela dá cavalgada na porta da vara Cavalgando por cima de mim Cavalgando por cima de mim Vai, cavalgando por cima de mim Aí faz com o toque, vou a toque Cavalgando por cima de mim Aí faz com o toque, vou a toque Cavalgando por cima de mim